5JR, Médio de 2018, daquele jeito Dá um salve no fiote, busca a dose, manda ele fazer forte Os moleques só bigode, dentro da nave só vem fumaça pro pote Os bico fica posado e impressionado com o nosso estilo de vida Em São Paulo não tem nada, fica tranquilo, bate o baixa da Santista Avistei uma sereia, ninguém cantei no seu olhar Perguntei se é solteira, ela é solteira, as ideias vai constar Os parceiro tá comigo, duas amigas, aquela também tá Big casal boniclade, eu bebendo água de coco na beira do mar Big casal boniclade, eu bebendo água de coco na beira do mar Hoje a quebrada tá sinistra, vários mano tá na pista pra poder mudar de vida Louco saindo na contramão, na cinta tá o oitão e na mente é varacita Fico pensando na minha senhora, como ela está agora em casa desesperada Colocando o joelho no chão e com suas orações, me salvou de várias balas Sei que a senhora não merecia, mas eu pretendo mudar de vida O que não falta é disposição, picadilha de ladrão, menorzinha terrorista Os bico fica desnoiteado, hoje os menor tá enjoado Sua filha cola do meu lado, nós é o orde de São Paulo e veio pra mandar recado Que a firma tá contando forte, que hoje eu tô gordinho de malote Do dia pra noite fiquei rico, tô bonito, tô gozando, só comendo mina top Que hoje a firma tá contando forte, que hoje eu tô gordinho de malote Do dia pra noite fiquei rico, tô bonito, tô gozando, só comendo mina top Os emocionado, pega a fita Oi, chegou agora na quebrada, chapéu atolado Se emocionou, fumando na rua Respeita os moradores, se fosse seu pessoal, cê não ia gostar O salve foi dado, pega o recado, senão o couro vai constar Mas tem os emocionado, que bate no peito e fala que é bandido Ensina a descolar que é rato, pelo crime não passa batido O crime é sujo, mas sem falhar, poucas ideias pra canalhar Talarico entra na bala, esse é o lema da quebrada E chegou agora na quebrada, chapéu atolado Se emocionou, fumando na rua Respeita os moradores, se fosse seu pessoal, cê não ia gostar O salve foi dado, pega o recado, senão o couro vai constar O salve foi dado, pega o recado, senão o couro vai constar E sexta-feira? Sexta-feira tá tudo tranquilo E os bico pousado perdido, na madrugada ninguém tem amigo Só os loucos correndo perigo E o copo de red não mostra a condição que a quadrilha tá tendo Vários guerreiros na luta e auxílio é da puta, tão se envolvendo Vai, Zé Povinho fala mal, olha na cara e vem me julgar Não preciso de você pra andar, nem pra comer muito menos falar Então se cala agora, que no progresso não vai se trombar Quem sorriu com a minha derrota, se prepara pra chorar E os bico choram, com certeza o progresso incomoda Hoje em dia nós anda na moda, mas sem querer pra nosso bonde é foda As menina pousada na corda, na quebrada ginga de miota Eu sofri, mas hoje eu sou mais eu e a quadrilha é só nota em cima de nota E os bico, e os bico choram, com certeza o progresso incomoda Hoje em dia nós anda na moda, mas sem querer pra nosso bonde é foda As menina pousada na corda, na quebrada ginga de miota Eu sofri, mas hoje eu sou mais eu e a quadrilha é só nota em cima de nota Esse é o autêntico C.A. Pega a fita!